Eu passei uma vez um veneno nas hortaliças, que orientava, que era um veneno do fumo, que hoje ainda vai nas hortaliças quem põe veneno, e esse veneno me fez mal, sim. Ali eu fui parar no hospital, atacou o Zerim, e eu nem sabia que estava tão mal, né, mas... Ele fez uma roça de feijão no meio do café, ele aplicou, mas tem muito, já tem uns 10 anos atrás. Aí ele pegou esse feijão e deu para nós, para esse vizinho meu que eu colhei. Amei, acolhe esse feijão, mas estava muito bom. Aí eu fui arrancar o feijão, o que estava de rolinha morta no meio, tudo, o que bater morre. Aí ele falou, gente, você escolhe esse feijão, você não consome ele agora não. Deixa ele nos seis meses de sacado, porque o remédio que eu apliquei, ele é forte. Ele falou, apliquei essa vez, papai, nunca mais, que eu apliquei sem saber, olha como tão que passou. Foi nunca mais fácil esse negócio, que eu matei o inseto, matei os passarinhos, matou tudo. Ele foi comer errado. Quer dizer, não só o agricultor está morrendo, o povo da cidade também, porque eles consomem esse veneno lá, né. Frutas e verduras frescas são fundamentais para a saúde, todo mundo sabe. Mas uma blitz em Pernambuco fez o flagrante. Frutas e verduras de todo o país estavam contaminadas. Um cardápio rico em frutas e verduras, folhas e legumes à vontade. Um hábito saudável, mas que pode se transformar num problema, dependendo da procedência dos produtos. Seu Genival perdeu não só todos os 60 mil pés de alface que cultivou, como também o direito de vender as hortaliças, porque usou na plantação um agrotóxico proibido por lei. Todo mundo usa, não só eu, sabe, todo mundo usava. Agrotóxicos são produtos químicos que servem para combater pragas e doenças na agricultura. O uso desses inseticidas, os tipos aplicados e as dosagens que as lavouras recebem são regulamentados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alguns produtos foram retirados do mercado por causa dos riscos à saúde. Uma pesquisa feita na Central de Abastecimento de Pernambuco pela Agência de Defesa Agropecuária encontrou irregularidades em várias amostras de frutas e verduras, não só produzidas aqui no estado, como o tomate e o couve-flor, mas também no pimentão da Paraíba e no morango do Espírito Santo. Todos apresentavam altos teores de agrotóxico e estão com a comercialização proibida. A ameaça não é só para quem consome os produtos contaminados. Seu Severino, que há 30 anos vende pimentão na Central de Abastecimento, perdeu um olho por causa de uma infecção provocada, segundo os médicos, por agrotóxicos. Tudo que eu trabalho é agrotóxico, tudo pega veneno. Aí não tem jeito não. Olhando assim, não dá para perceber o problema. Para o consumidor é quase impossível identificar frutas, verduras e hortaliças com excesso de agrotóxico. A dica, segundo os nutricionistas, é fazer compras em locais conhecidos que tenham a referência e, se possível, procurar levar para casa sempre produtos orgânicos. Infelizmente, não é possível fazer muita coisa. A gente tem que lavar com sabão e com bucha para esfregar e, possivelmente, tirar algum excesso que está ali na casca pode ser de alguma ajuda, inclusive para não contaminar a geladeira, para não colocar, por exemplo, uma casca de mamão sujo no prato junto com uma melancia e misturar um com o outro, lembrar que ali tem veneno. Mas, de fato, é fundamental que o período de carência seja respeitado, ou seja, o período entre a aplicação de cada um desses ingredientes ativos e a colheita, de forma a garantir que haja uma degradação dele naquele produto, mas também não ter a ilusão de que esse tipo de procedimento vai nos permitir ter um alimento livre de agrotóxico. Tudo é base do veneno. Hoje, o trigo, quando vão colher, eles passam secantes para matar o trigo, para colher mais seco, daí a farinha que já vai, né? Então, a gente, hoje em dia, está comendo veneno. Aqui, até chegar na mesa, até quem consome, é só veneno. E quem ganha é multinacional. Monsanto, que cobra um real em saca, sem botar a mão na lavoura, né? Sem estar aqui passando veneno e assim por diante. Então, a recomendação da instituição é que ninguém deixe de comer alimentos, frutas, legumes e verduras, por conta dos agrotóxicos. Agora, o ideal, o ideal é que esses produtos não sejam mais utilizados. Se as pessoas não consumirem frutas, legumes e verduras, elas vão acabar consumindo outros alimentos que, em tese, a gente imagina que não tenham agrotóxicos. Mas a gente imagina isso porque, quando a gente pensa agrotóxicos, a gente, em geral, pensa nos alimentos frescos. Então, as pessoas não perguntam se a farinha láctea, se a farinha de arroz, se os alimentos processados, que também utilizam matéria-prima, que pode estar sendo produzida com o uso de agrotóxicos, também levam esses pesticidas. O grande responsável pelo motivo desta audiência pública, que é o autor de uma entrevista no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que publicou uma entrevista bastante prejudicial ao país. Brasil envenenado. E o subtítulo, alimentos contaminados. Então, a partir de um momento que um diretor da Anvisa, que é o responsável em avaliar, aprovar ou não, os defensivos para agricultura, genéricos ou não, faz uma declaração desta na imprensa, ele tinha a obrigação de vice-justificar no Senado Federal. Ele está dando prejuízo a um patrimônio nacional, senhor presidente. Essas pessoas se esquecem que elas também comem e que elas querem comer barato. Se ele tem um bom salário na Anvisa, não é o caso de milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada. E que, portanto, precisam comer comida com defensivo sim, porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato. E, infelizmente, se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas, no mínimo, três Brasis, eu acho que nós precisaríamos para, ou quatro, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. Então, eu não compreendo onde é que essas pessoas querem chegar. Elas querem atingir quem? As pessoas pobres, que não podem pagar comida cara? Ou eles estão revoltados de que o Brasil diminuiu o preço da compra da comida em não sei quantos mil por cento? Há 40 anos atrás, senhor presidente, o trabalhador brasileiro gastava 50% da sua renda com comida. Hoje ele gasta 18%. Se não nos atrapalhassem, os agricultores poderiam estar aí fazendo com que isso custasse 12% da renda do trabalhador. é burocracia para dificultar a vida da maioria e beneficiar uma pequena minoria. E o pior de tudo isso, o mais desonesto de tudo isso, senador Gellner, é que a bandeira é bonita. É a saúde humana em jogo. A população toda fica a favor deles. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura que aquele agrotóxico não é autorizado. Nós já pegamos resíduo de agrotóxico em cultura que aquele agrotóxico é autorizado, mas está muito acima daquilo que é permitido. E já pegamos resíduo de agrotóxico que não é permitido no Brasil. Jornal de Mato Grosso Ministério Público investiga os casos de intoxicação causados por agrotóxicos no município de Lucas do Rio Verde. Como o Jornal de Mato Grosso já havia adiantado, além das plantas, da água e do ar, pesquisas revelam que houve até a contaminação de seres humanos devido à exposição frequente a esses produtos. As amostras foram colhidas de 62 mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família de Lucas do Rio Verde, a 350 quilômetros de Cuiabá, e todas apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico. Além disso, em 85% dos casos, foram registrados traços de dois ou mais tipos de defensivos no leite materno. Claudimara, que foi voluntária e amamenta a filha Antonella até hoje, levou um susto com o resultado. O que isso vai acarretar para a minha neném, né? Os vestígios encontrados em 100% das amostras são de um defensivo conhecido como DDE, um metabólico do DDT, que foi proibido pelo governo federal em 1998 por causar males à saúde, já que ele não é expelido pelo corpo humano. Pelo contrário, ele se acumula na gordura do organismo e, segundo uma das responsáveis pela pesquisa, pode desregular o sistema endócrino, responsável pelos hormônios. Causa câncer, pode estar causando malformação no feto, aborto e outros problemas de saúde, né? E com a safra de soja deste ano, prestes a bater novos recordes de produção, a situação se torna ainda mais preocupante. É que não existe uma barreira física para impedir que o produto se espalhe por toda a região por causa do vento. O vento leva para a cidade, se contamina o solo, isso vai para o lençol freático e uma parte desses agrotóxicos também evaporam, porque aqui é muito quente, e depois ele condensa e desce com a chuva. E os pequenos agricultores de Lucas sabem bem disso. Seu Celsito já perdeu vários pés de mandioca, abobrinha e milho por causa desses herbicidas e tem medo das consequências deles para a saúde humana. A tecnologia de hoje permite que o índice de contaminação seja menor do que o passado, então intoxicações agudas não acontecem como se acontecia há 10, 15 anos atrás. Mas hoje a consequência é a longo prazo, são as crônicas, né? Que vai acumulando pouquinho e pouquinho no organismo quando a pessoa vê mais tarde, sofre de artrite, dor de cabeça, incurável, intestino, câncer, um monte de coisas. Foi o que aconteceu com o Júlio. Natural do Paraná, ele mora em Mato Grosso há 6 anos e de uns tempos para cá, precisa ir frequentemente ao posto de saúde. Agora mesmo vim da cidade tomar remédio para boca amarga, estômago, dor, né? Eu fui intoxicado várias vezes em veneno, então eu acho que sou um deles que estou vivendo até o dia que Deus quiser. A Ciba Geig, quando desenvolve o DDT em 1945, ela passa a produzir DDT para acabar não só com as pragas da agricultura, também com as pragas do homem. Ele é usado em sanitarismo. E o que representa para a Ciba Geig, naquela época, de 1945 até o nosso dia, a venda de DDT representa mais de 6 trilhões de dólares ao dólar de hoje. 6 trilhões de dólares. A pergunta é cínica, sarcástica. Eu vou me preocupar com o câncer no próximo? Não tem porquê. 6 trilhões de dólares.